O seu melhor amigo vai amar! Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Começou na manhã de sexta-feira a exposição das obras do concurso Pequeno Artista. Durante o dia, a visitação foi feita por alunos das escolas do município e também pela comunidade no Centro Integrado Multiuso Alvinho. Na manhã desse sábado, ocorre a premiação do 14º Concurso Estudantil Pequeno Artista. O evento começa às nove da manhã até o meio-dia.